A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GRANDE iMMIGRANCE Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e na varada? E tu tens sorte que guarda-te na varada? E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E... E... E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens sorte que guarda-te na varada, senhoras e senhores! E tu tens costa que guarda-te na varada, senhoras e senhores! É isso aí, gente. Eles estão atrasando alto de cima que o pão de gel está ali a bater ninguém. Não tem-se de vir a Gabriça, não tem gosto muito forte. O aval que já nos gostou. Eles não gostaram do que o pão de gelo de gelo de gelo. A gente não pode fazer isso porque a gente não pode fazer isso. Não tem mais um pouco de gelo de gelo de gelo de gelo de gelo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL